Olá pessoal, bom dia. Essa aqui, pessoal, é a estrada, é a pista que sai de batalha e vai para a cidade de Belo Monte. Aqui, no nosso sertão de Alagoas. Vou mostrar aqui para vocês verem. É um pouco das paisagens aqui do sertão. Uma região que ainda está verde, mas aqui é uma região seca, árida. E eu estou indo para a Borra do Ipanema, que fica perto da cidade de Belo Monte. Para fazer o vigado. É uma região, pessoal, que eu acho linda. Eu acho linda essa região aqui, me sinto muito bem passando por esses lugares, sertão. Eu posso dizer que eu me sinto sertanejo com o maior orgulho do mundo. Da cidade de Batalha para a cidade de Belo Monte estava ali escrito na placa de 29 quilômetros. Mas nós não vamos para Belo Monte, não. Hoje eu vou conhecer e gravar um vídeo lá para vocês. A região lá, né? Da Barra do Ipanema. Mas vai ser para outro vídeo, pessoal. Após esse vídeo aqui, é só gravar para vocês. Mostrar aqui para vocês o sertão aqui de Alagoas. E mostrar também a estrada que vai de Batalha Belo Monte, que é só pista. Outro lembrando que eu quero fazer, meus amigos, para vocês, é que quando vocês virem para esses lados aqui, aqueles que ainda não conhecem, tomem cuidado porque aqui existem muitas curvas e ladeiras, né? Vocês virem aqui, ó. Aqui é uma ladeira íngreme. Mas muitas vezes a pessoa vem aqui de pulo tapado e se dá de cara aí com uma curva, uma curva sinuosa. Muito cuidado quando vem com esses lados, porque tem muita curva fechada. E se a pessoa não conhece o lugar, é bom andar com prudência. Diminuir aí o pouco a velocidade, porque aqui não é brincadeira, não. Então, a pista boa, a pessoa vai afundando o pé mesmo com gosto de gás. Quando menos pensar, se depara com uma curva fechada, se enroga na frente. Aí já sabe, aí o perigo é grande. Fica esse lembreto para vocês. Quando vierem aqui para esses lados aqui da cidade de Belo Monte, tomar um pouco de cuidado para se preservarem, né? Beleza? E é isso aí, pessoal. Eu vou aqui finalizar aquele pequeno vídeo que estou fazendo aqui para vocês. Mostrando aqui o nosso sertão alagoano. Lugar lindo e maravilhoso que Deus tem deixado para nós. E muitos pensam errado aqui, mas aqui é uma região rica e próspera. É isso aí, meus amigos. É o perfil de milho aqui, para vocês verem. Aqui é grande. Aqui não é um lugar miserável como muitos pensam, não. Aqui é um lugar abençoado. Por Deus. Beleza, meus parceiros. Vou finalizar aqui este vídeo. Forte abraço para todos vocês. Deixem aí um joinha para ajudar o canal. Olha o tamanho. Não tem fim, ó. Esta roça de milho aqui. Fiquem todos, meus parceiros. Até o próximo vídeo e tchau. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau.